E aí pessoal do YouTube, a nós de novo aí com mais uma invenção aí. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui um gabarito que eu fiz, uma ferramentinha que eu fiz aqui com uma sucata, pra poder estar fazendo chaveta, entendeu? Essas chavetinhas aqui, tá vendo? Eu até tenho um vídeo no meu canal que ensina a fazer essa chaveta, mas no vídeo lá não mostra o gabarito, né? Mostra você fazendo manualmente sem o gabarito. Com esse gabarito a vantagem, pessoal, você tá fazendo um gabaritinho assim que você pode fazer... Eu sou as que fazem mais chavetas, né? Usa bastante. Então você pode estar fazendo um gabaritinho desse daqui, pra quê? Pra você estar fazendo todas iguais, entendeu? Porque senão você desperdiça muito material também. Você vira um de um jeito, pode ser que cortar uma ponta. Aqui você não desperdiça material, porque às vezes também você pode estar fazendo uma chaveta com materialzinho mais nobre. Então nesse caso aqui com esse gabaritinho, pessoal, vocês não desperdiçam. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que é bacana esse gabarito. Eu faço com essas varetas aqui, ó. Pra vocês encontrar essas varetas, pessoal, vocês podem ir numa casa de solda, que lá vocês podem comprar essas varetas tigres aqui, pra você estar fazendo essa chaveta. E lá, na casa de solda, vocês vão encontrar o quê? Varetas de aço normal, né? Aço carbono. Varetas de inox, né? E varetas de latão, essas amarelinhas, ó. Então você pode estar fazendo a chaveta com o material que você quiser. Normalmente o pessoal faz com aços normais, né? Com arame, pode ser um arame galvanizado também. Desde que seja um arame retinho assim, ó. Que não seja também uma espessura muito grossa, né? Que senão não vai conseguir estar virando ali. Pode ser um arame desse aqui comum também, ó. Desses arames aqui de galvanizado. Então a chaveta você vai fazer de acordo com o que você precisar, né? Mas aqui eu vou estar mostrando pra vocês o gabaritinho que eu fiz, pessoal. Como que ficou prático. Eu vou estar fazendo primeiro uma de latão aqui, ó. Pra vocês verem como é que vai ficar bonita a chavetinha. Eu vou estar posicionando aqui melhor, pra não perder o foco aqui. Porque às vezes a gente não percebe e acaba filmando nada, né? Em vez de filmar o que tem que ser filmado. Aqui, pessoal, ó. Vou estar iniciando primeiro com uma varetinha de latão. Entendeu? Mostrando pra vocês como é que é bacana aqui, ó. Acho que vou ter que afastar a câmera, que a vareta é meia grande. Ela vai pegar aqui no tripé. Entendeu? Essa aqui. Depois eu vou cortar uma mais pequena ali. Ah, vou colocar mais perto pra o pessoal ver também. Que não é dar um jeito aqui de virar, né? Faz mais devagarzinho um pouco. Pessoal ver melhor, né? Senão não vai ter jeito aqui. Ó, pessoal, então vocês vão posicionar aqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui e melhorar aqui. Ó, pessoal, voltando aqui, ó. Então vamos começar com a de latão aqui. Você vai posicionar o tamanho, né? Como aqui já tem uma risquinha, né? Eu já sei aqui mais ou menos. Olha que prático, ó. Depois eu vou mostrar certinho o jeito que eu fiz pra vocês ali. É que não tá sendo tão prático, porque a câmera tá perto, né? E a vareta é grande. Então eu não tô conseguindo dar a volta inteira, né? Estão vendo, ó. Mas vocês podem ver, ó. Como é que é rápido, né? Aqui, no caso, eu não tô conseguindo dar a volta inteira. Entendeu? É... Mas aqui, ó, lá. Já fez a chaveta, tá vendo? Olha que bacana que ficou. Agora tem que fazer essa virinha de cá, né? Olha que eu ponho aqui também. Entendeu? Vou posicionar ela em fila aqui, ó. O ideal é que fique num espaço que não tenha nenhum objeto certo. Então eu vou tá posicionando aqui pra vocês verem a outra vira que eu faço aqui, ó. Tá vendo? Tá pegando na parede lá, né? Tá vendo? Olha aí, ó. Agora eu vou fazer essa voltinha. Eu posiciono ela aqui, ó. Fecho ela na posição que eu quero, né? Aqui eu não preciso de gabarito. Aqui eu fecho na posição mais que eu quero, né? Olha lá. Tá vendo? A gente abre ela aqui, ó. Pra tirar. Olha aí. Ficou bacana, pessoal. Vem com a truqueza aqui, né? O latão você não pode fazer a curva muito... Muito fechada, né? Porque não, às vezes, ele quebra, né? Porque o material é o material mais seco, né? Ele não é tão macio, né? Mas deu, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Então essa chavetinha aqui, ela fica muito boa. Olha lá. Essa aqui é de latão, ó. Ó. Fazer com a perninha mais comprida. Isso aqui é o que a perna é meio curta. Eu fiz meio rápido ali. Mas ficou boa. Tá vendo? É uma dica bacana, pessoal. Gabaritinho, ó. Vou fazer outra aqui. Fazer outra pra vocês verem aqui. Vamos ver aqui se eu consigo filmar melhor aqui, né? Vamos ver aqui. Vai dar pra filmar melhor aqui. Vou fazer com uma dessa de aço normal aqui, pessoal. Olha lá. Então eu coloquei a perninha um pouquinho mais comprida lá agora. Olha que rápido aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui como tava mais curta aqui, pessoal. Tá vendo? Então a varieta consegui seguir com que ela... Ó. Você põe aqui de novo pra apoiar, né? De novo. Então aqui fica rápido, né? Tá fazendo a chaveta aqui. Tá com o celular perto, a gente não consegue fazer tão rápido, né? Ó. Vem, ó. Que rapidez que sai a chaveta. Depois se quiser dar um acabamento pra não ficar cortante, né? E passa na pedrinha do esmeril. Vem, ó, pessoal. Você pode fazer de aço inox, de qualquer outro material. É... Fica bacana. Aqui é o seguinte, ó. Usei uma chapinha T, né? Aqui ela prende na morça. Aqui não adianta eu passar a medida, pessoal. Aqui cada um vai fazer na medida que precisa, né? Então eu soldei esse pinote aqui, ó. Ferrinha aqui. Isso aqui é uma rosca aqui, mas não tem problema. Pode ser liso que ele fica até melhor pra sair aqui. Mas, é... Aqui, ó. Aqui é a travinha, né? Fiz uma cavinha aqui pra não escapar. Tá vendo? Ó lá. E aqui é a outra posição onde eu vou fazer o fechamento. Entendeu? Virar pra lá. Tá tentando mostrar pra vocês de novo aqui outro. Às vezes no vídeo não dá pra ver direito. Vou fazer outro aqui. Entendeu? Aqui, ó. Eu posiciono aqui, pessoal. Passando, né? Um pouco, né? Ó lá. Vou passar um pouco aqui, ó. Se ficar muito perto aqui, a perninha fica curta. Aí, ó. Vou tentar com a mão só aqui. Vamos ver se nós conseguimos virar ela. Ó lá. Então aí você vai girar, né? Ó. Vai girar ali, ó. Ó lá. Girou, né? Deu a volta que necessita ali, né? Ó lá. Agora eu vou apoiar nesse outro aqui, entendeu? Porque aqui eu vou fazer aquela outra curvinha. Então aqui apoia aqui, ó. Ó lá. Virou. Pode até passar um pouco, depois volta, né? Ó lá. Aí fica só aquela outra perninha pra fazer, ali, ó. Outra perninha você tira daqui, né? Ó lá. Aí você volta ela aqui, né? A abridinha volta. A vontade de ser de rosto aqui que ele trava, entendeu? Ele não escorrega lá. Por isso que eu deixei de rosto. Só que ele é mais chatinho. Você tem que dar uma abridinha, né? Aí você vai pôr ele aqui, ó. Aqui com a mão aqui. Não vai dar... Aqui você vai fazer a outra virinha aqui, ó. Isso aqui você pegar pra fazer mesmo, pessoal. É rapidinho, entendeu? Ó lá. Aí você faz essa outra vira aqui. Né? Aí você pode tá cortando aqui já no lugar, já. Né? Ó. Se você puxar aqui, ela não abre, né? Por causa disso que aqui é a rosto. Então aí você vai fazer assim, ó. Já vai dar pressão nela, entendeu? Essa vira sai. Então o procedimento é esse pra fazer ali. Agora deu pra mostrar certinho aqui, ó. Tá vendo? Aí se a ponta tá grande, você corta o pedacinho. Se achar que a ponta tá grande. Tá vendo? Corta o pedacinho, ó. A chavetinha tá pronta. Então é uma dica bacana, pessoal. Esse gabaritinho aí. Você pode tá fazendo assim também. Aqui ficou muito rápido. Eu consigo fazer as chavetas aqui bem rápido mesmo. Vou tentar fazer uma aqui. Mais rápido agora, pessoal. Pra vocês verem também aqui, ó. Então aí você consegue fazer rápido, né? E consegue também tá fazendo no padrão, né? Você pode tá fazendo no padrãozinho também. Entendeu? Tudo do mesmo tamanho, né? Fica bacana, ó. Aqui a ponta ficou grande também. A ponta tá cortando, né? Nesse caso aqui é bom pra uma garguinha que você sempre encosta ali. Essa ponta vai ficar do mesmo tamanho, né? Nunca vai ficar tão curta e nunca tão comprida. Porque aí você não precisa estar desperdiçando lá. Olha que rapidez que você faz na chaveta, pessoal. De latão, ó. Bacana. Bacana demais, ó. É um gabaritinho, né? Gente que usa bastante chavetinho, ó. Pode tá fazendo, ó. Tá vendo? Bacana pra caramba. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo aí do gabaritinho de fazer chaveta? Dá um like, se inscreva no canal, beleza, pessoal? Um abração a todos e até o próximo vídeo aí com mais dicas aí e invenções aí. Um abração, pessoal. Até o próximo.